E foram entregues hoje em Suzano, na região metropolitana de São Paulo, 300 novos apartamentos do Minha Casa Minha Vida. Ao todo, o investimento do governo federal foi de quase 70 milhões de reais. As moradias fazem parte da faixa 1 do programa e atende as famílias com renda mensal bruta de até dois salários mínimos. Ao todo, foram construídas 600 unidades. A primeira parte do empreendimento foi entregue em abril deste ano. Nesta segunda-feira, foram entregues as 300 unidades que faltavam. 1.200 pessoas foram beneficiadas. O investimento total do governo federal foi de 68 milhões de reais. Cada apartamento tem 47 metros quadrados de área útil. O empreendimento foi contratado em 2015, teve obras paralisadas entre 2018 e 2021 e foi recentemente retomado para a conclusão. Nós já retomamos, só para vocês terem uma ideia, cerca de 25 mil unidades habitacionais pelo país. E até o final do ano, serão mais de 35 mil que serão retomadas para que em breve, como aqui em Suzano, a gente possa, pelo Brasil, estar realizando o sonho da casa própria de muitas famílias por este país. Obrigado. Obrigado.